Durante 16 meses, embarcámos num mundo desconhecido, com 5 projetos de investigação da Universidade de Avairo. Descemos até abismos oceânicos da costa portuguesa. Recuperámos várias espécies, algumas em vir de extinção. Filmámos as vidas secretas de vários animais e a fauna e flora do baixo voga. Acompanhe a odisseia destes biólogos nos laboratórios de natureza. Estreia domingo ao final da manhã em Vida Salvagem.